E aí galera, beleza? Ó nós aqui de novo, hein? Eu, você e a Brita Deixa eu fazer o seguinte pessoal, deixa eu sair da moto Vou mostrar a moto pra quem tá entrando no canal, né? Às vezes a pessoa tá entrando pela primeira vez, não conhece a Brita, vai conhecer agora Minha Iron 883, turma, olha que moto bonita, ó Essa é a Brita, é uma moto muito bonita Pessoal, vamos fazer um passeiozinho de domingo Ó, não tem detalhe, viu pessoal? 2017, tá bom? Essa moto aqui 2017, peguei ela impecável com 18 mil quilômetros E tô que tô, tô gostando demais dessa moto E agora não vai fazer um passeio, só que eu vou usar meu Beeline Porque eu falei assim, ó, domingão vou fazer um passeio Eu ia lá em Adolfo, na prainha de Adolfo Só que, como eu vou ter um compromisso que a minha esposa fica inventando moda Eu vou fazer o seguinte galera Nós vamos lá É... Em uma cidade aqui próximo Que eu nem lembro o nome, eu vou ver agora É... Numa... No museu de paleontologia Paleontologia É pertinho aqui Beleza? Ó, liguei o Beeline, tá vendo? Liguei meu GPS Quem quiser saber mais sobre esse equipamento aqui, pessoal Eu tô pondo um link aqui em cima, tá? Aí eu faço toda uma explicação Vocês vão entender bem melhor Mas agora, ó O que eu vou fazer? Eu vou usar o aplicativo Deixa eu... Deixa eu entrar aqui no meu... No meu celular Deixa eu pôr minha senha Minha senha secreta, pessoal Pronto, pus a senha secreta Eu vou pegar o aplicativo do Beeline Que já tá aqui E eu já deixei aqui, ó É... Nós vamos aqui, hein? Museu de paleontologia Tá vendo aqui, ó? Eu vou clicar aqui Que eu já deixei definido no mapa Ele já vai fazer a rota, tá? É o... É o GPS do Google isso aqui praticamente, tá bom? E nós vamos lá pra Ushua, beleza? Vou dar o gol O Air 2 Vou dar gol, ó Gol Pronto Já tá no GPS Agora eu vou desligar meu celular, né? Desligar a tela Parece que eu escutei alguém falar meu nome Eu escutei alguém falar meu nome, pessoal? Tô ficando... Tô ficando doido Então vamos fazer o seguinte, ó Nós vamos então passear cabrita, pessoal Nesse domingão Um dia gostoso Tô tudo equipado Com jaqueta, com luva, com bota Ha, ha, ha Galera Vou seguir o GPS Eu nunca tive ali na... Em Ushua É uma cidadezinha próxima aqui É uma viagem gostosa, né? Um caminhozinho bom Eu vou seguir o GPS, tá bom, pessoal? Nunca fui pra Ushua Primeira vez, então Vocês vão testar comigo o GPS, ó Primeira coisa que nós estamos vendo aqui no GPS Que ele tá mandando ir em frente 244 metros, ó Tá vendo? E aí eu vou virar a direita Tá vendo a bolinha ali embaixo, ó? Aí eu vou virar a direita, galera Beleza, ó? Então eu vou andar cento e tantos metros Indo em frente E lá, no final desse trajeto Eu tenho que fazer uma curva direita Então é o que eu vou fazer Vou seguir o GPS, galera Ha, ha, ha Isso aqui é muito bom, viu? Muito bom Porque a frente da minha moto Ficou totalmente limpa Ficou bem agradável mesmo, né? Pra poder... É... Não poluir, né, pessoal? Se eu ponho um celular aqui, ó Ia ficar um achado puletão aqui, ó Aqui na frente Não dá E outra Na pista, né? O vento derruba Não adianta E outra Eu posso ter roubado E outra Pode chover Posso perder o aparelho Ha, ha Beeline é a prova d'água, tá, pessoal? Totalmente a prova d'água Então vamos que vamos, pessoal Vai Era pra mim ter virado? Não Ele tá falando pra mim virar Daqui Eu nem percebi, pessoal Eu tava conversando com vocês Ah, vou seguir aqui Ele tá mandando ir Ah, ele recalcula a rota, tá? Sem problema nenhum Ele recalcula a rota Então eu não sei o que ele tá fazendo Mas eu acho que eu perdi a entrada de algum lugar aí Ha, ha, ha Vou seguir o Beeline, pessoal Vai em frente Manezinho durante 197 metros Gente, pessoal, né? Hoje em dia tá difícil, né? A pessoa precisar de dinheiro Às vezes tá... Né? Pra saúde Não é fácil, não Ó, tá pedindo pra mim virar aqui, pessoal Tá vendo? Ele fez toda uma curva e a bolinha ficou aqui, ó Ó, tá vendo? Então é pra mim virar, ó Vou virar Já dei seta Vamos lá, galera Vou virar aqui, turma Agora eu vou em frente Ixi, vou bastante em frente Não bastante não Cento e tantos metros Daqui um pouquinho eu tenho que virar de novo, galera E eu tenho que virar É... Uma curva Praticamente vai ser pra esquerda aqui, ó Vou esperar É isso aí, galera Domingão Passeando Dando um rolê Eu tô fazendo esse passeio Mais pra registrar no canal, né? Eu quero conhecer esse museu Pra falar a verdade Vai tá até fechado lá, viu, pessoal Mas eu tô indo mesmo pra andar Fazer o retorno aqui Esse aparelhinho é bom demais, viu? Aqui, ó Mandou virar aqui, ó Vou virar aqui É Aqui, você tem que tomar cuidado Porque aqui é o seguinte Se você passar por engano Quem tá vindo te mata Porque ele não tá nem aí Ah, gente boa Olha lá, ó Ele tá falando pra mim Que eu vou ter que entrar ali Na rodovia, ó Tem até uma berfucação ali, ó A duzentos e tantos metros Então é só seguir em frente, pessoal Tá vendo, ó Não é pra virar aqui É pra seguir em frente Cento e tantos metros ainda Tá vendo que o O indicador maior Tá apontando lá pra frente Esse Vzão aqui, ó Esse V aqui, ó Tá apontando pra frente E aí eu vou ter uma curva A direita, ó A direita, ó A cento e cinquenta metros É isso Então já deu pra entender o Beeline, né? Ele é fácil entendimento, pessoal De fácil entendimento Então, ó Já fiz uma explicação E agora eu vou tocar o barco Não vou falar mais de Beeline Ah, gente boa Vambora, turma Então Indo pra Uxoa Museu de Paleontologia Nós vamos pegar E conhecer lá Cidadezinha Tranquilo Eu nunca fui pra lá, pessoal Mas é que perto Não é tão longe, não Acho que é meia hora Eu chego lá Em meia hora É isso aí, galera Voltei Pessoal Peguei a rodovinha, né? Segundo o GPS Eu vou andar Vinte e quatro quilômetros Aí eu pego a direita Tá vendo a bolinha? Eu pego a direita E é isso aí Só passeio bom, pessoal Muito gostoso, né? Passear de moto Curtir Ó, vocês veem Que eu não tô nem dando mão, né? Tô andando de boa mesmo Sem dar mão Porque eu não tô com pressa Pra quê? Só que eu tô numa rodovia, né, manézinho? Não é pra andar tão lento também assim Ó, como é que essa moto Pega a velocidade rápido E, ó, pessoal Eu não tô esticando, hein? Eu tô só dando aquela Aquela mexidinha no punho Pouca coisa Pra manter a velocidade da via Que é 100 por hora aqui, ó Não, andar de boa, ó É isso aí, galera Aqui é a rodovia Washington-Louis, tá? Tô na Washington-Louis Curtindo meu passeiozinho E no Pau Shoa Museu de Paleontologia Paleontologia, pessoal Ali tem, ó Vários ossos de dinossauro, né? Tem bastante fóssil ali E é bem legal Bem conhecido, ó Esse museu aqui em Ushu A nossa região aqui já teve Recentemente acharam até Numa escavação aí Fósseis, né? E foi até matéria de jornal Passou no jornal Foi por isso que eu tô indo lá Porque eu peguei um endereço no jornal Peraí, eu vou passar lá pra visitar Qualquer hora Fazer conteúdo E passear com a moto, sabe? Tá vendo essa empresa aqui, ó? O Lian Aí, ó Eu trabalhei aqui, pessoal Durante 19 anos Trabalhei nessa empresa Empresa muito boa Tô em quinta Tá vendo aí, ó? Quinta na moto Tranquilinho Sem pressa Sem violência É isso aí, galera Será que eu pago pedágio aqui? Deixa eu pensar Pá, 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 pá Deixa eu pensar Será que eu pago pedágio? Não trouxe dinheiro, não Acho que não pago pedágio, não Não, não tem pedágio Não tem pedágio Pessoal Daqui um pouquinho eu volto, turma Isso aí, galera Voltei Olha só, pessoal Lá na frente No horizonte Olha que bonito, ó Ó, mato Olha aí Sabe o que eu tô pensando em fazer, turma? Comprar uma barraquinha Alguém se puder até colocar aqui na descrição Um modelo bom Que eu possa carregar na moto Pra hora que eu for fazer meus passeios de viagens Poder acampar, pessoal Tá pensando que eu vou gastar dinheiro com o hotel? Vou, nada Eu quero viver na natureza Cedral, Catanduva, São Paulo Deixa eu ver Daqui 16 quilômetros tem que virar direito Pelo GPS, beleza? É isso aí Olha que lugar gostoso, pessoal Só curtindo, galera Hoje tá bom Não tem ninguém na pista A pista é só minha É isso aí, galera Daqui um pouquinho eu volto, turma É isso aí, galera Voltei Só pra registrar minha ultrapassagem Ai, ai Vai, caminhão Vai pra lá Vai pra lá que a Brita tá passando É isso aí, galera Essa moto, pessoal Na rodovia Assim, você não percebe Mas a velocidade vai embora Você dá a mão Ai, ó Eu tô de mão boa Eu não tô nem puxando, galera Lógico, né Quem tá acostumado com velocidade Vai olhar aqui e falar Pô, Manoel Mas você nem tá correndo Não, eu não tô mesmo Mas o que eu quero dizer é o seguinte Se eu precisar da moto Tem motor, pessoal Tem motor Beleza? E outra Vamos ser sinceros, né Quem tem custo Gosta de andar pra curtir, né Não é? Se eu quisesse andar 150, 160 Algum problema? Nenhum Mas Não é o meu estilo Eu gosto de curtir, pessoal Então, ó 110, 120 Tá ótimo Beleza? Tá ótimo É isso aí, galera Daqui um pouquinho eu volto, turma É isso aí, galera Voltei Pessoal Olha lá no GPS, ó Daqui a 2km Vai ter uma rotatória Tá vendo ali, ó? Ó E aí Ele tá falando pra mim pegar a segunda saída Da rotatória Ei, ai, ai Aí sim Tá vendo? Tudo fica mais fácil Olha que lugarzinho gostoso, pessoal Hã? Matos Estou lá da pista Aí sim, galera Aí sim Vamos que vamos, turma Passeiozinho De domingo, né? Só pra desestressar Vou passar ali no museu de paleontologia Pra saber como é que é Aí, durante a semana Eu venho aqui com calma Hoje eu venho mais pra fazer uma Como é que fala? Pra Fazer aí uma espionagem Né? Pra sondar o lugar Ai, ai Cadê essa rotatória, hein? Falta um quilômetro ainda Pra pegar a segunda saída Olha lá, o show Não Vamos ver quem tá falando assim Vamos ver quem tá falando lá Seja bem-vindo Quem chega O show, ó, pessoal Tá vendo? Chegamos Aí, ó Deixa eu parar aqui pra vocês verem, ó Olha o símbolo de o show aqui do dinossauro, pessoal Aí, ó Tá vendo? A gente já chega aqui, ó Já é acolhido por um Isso aqui é o quê? Eu não sei que dinossauro que é esse Mas é um dinossauro Ai, ai Deixa eu ver se vem vindo alguém aqui no meu retrovisor Jurassic Vocês sabiam que o meu retrovisor é o Jurassic, né, pessoal? Do Jurassic Park Não tem aquela cena lá, ó A segunda saída, né? Aqui é a rotatória Tá bom Nós não estamos passeando, pessoal Não custa nada dar uma volta a mais Só seguir em frente um quilômetro É isso aí, galera É isso aí, galera 700 metros 500 metros Aí, vamos nós, turma Vamos nós É isso aí, galera Olha essa Esqui na bar Espetinhos Vamos lá 500 metros, pessoal Aí vira a direita, hein Tá vendo ali, né? Ah, deu pra dar uma olhada bem boa na cidade, pessoal de Uxô Tá vendo aí? É isso aí, galera Daqui um pouquinho eu volto, turma Ei, voltei Eu falei daqui um pouquinho eu volto Mas acabei voltando quase que imediatamente Porque cheguei na igreja, ó E aí eu quero mostrar pra vocês Tá vendo a igreja? Que legal Falta 174 metros Lá embaixo que eu vou virar Mas olha a igreja aqui da cidade Aqui, ó A igreja central, né? Centro da cidade Aqui é o centro de Uxô 125 metros, pessoal Lá embaixo Lá embaixo, pessoal Nós vamos virar à direita agora E vamos chegar no nosso museu de paleontologia Olha só que lugarzinho gostoso, galera Já comecei a gostar do ambiente, ó E aí, olha lá, ó Armazém Olha lá Olha o dinossauro Vou parar ali pra tirar uma foto Olha lá, pessoal É que o museu, ó Esse aqui é o museu de paleontologia, ó Tá vendo? Chegamos Tá vendo? E aí você pode estar vendo as coisas Deixa eu parar aqui, ó Parabrita aqui Vou tirar uma foto É isso aí, pessoal Parei Parei Aqui, ó Olha o dinossauro Tiranossauro Rex Daqui um pouquinho eu volto, turma Ô, galera Cheguei, ó Tá vendo aí? Esse aqui é o museu, né? De paleontologia Aqui tem os fósseis, né? Olha que lugar gostoso, pessoal Mas tá fechado Como eu sabia Eu já sabia que tava fechado, né, galera? Eu já sabia Mas chegamos, ó Nosso destino Olha lá Uxoa Uxoa Beleza? Armazém Então você pode ver, ó Museu de Paleontologia Tá escrito ali Olha lá, ó É aqui, ó Aqui você acha os fósseis Tá vendo, ó Beleza? Museu de Paleontologia Pedro Candolo Beleza, pessoal? Então chegamos aqui, ó Em Uxoa Mas o videozinho já tá ficando grande Vamos ficando por aqui, turma Até o próximo vídeo Fui! Fechou! Aqui no museu, galera!